Essa música que eu sou para vir em Veranço Aê, Veranço, um abraço a ele Onde Caminheiro, doutor? O Rio da Bahia, o rumo da minha terra Por favor, faça a larga na casa branca da serra Abriu a uma abelhinha chorando o filho seu O Rio da Bahia, o Rio da Bahia, o Rio da Bahia O Rio da Bahia, o Rio da Bahia, o Rio da Bahia O Rio da Bahia, o Rio da Bahia, o Rio da Bahia O Rio da Bahia, o Rio da Bahia, o Rio da Bahia Amém. 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 Amém.